A Defensoria Pública de Alagoas vai realizar no próximo dia 15 de agosto em todas as unidades de atendimento do Estado um mutirão para o reconhecimento de paternidade e maternidade. Essa ação faz parte de um projeto nacional chamado Meu Pai Tem Nome, promovido pelo CONDEJ, que é o Conselho Nacional dos Defensores Gerais. O objetivo é garantir esse direito fundamental ao cidadão de reconhecimento de filiação biológica e afetiva. Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de agosto, de 8 da manhã às 2 da tarde, na sede da Defensoria, que fica na Gruta de Lourdes, aqui em Maceió, ou nas unidades do interior. Mais informações pelo número do Disque Defensoria, que é 129, ou pelo site defensoria.al.gov.br. Legenda Adriana Zanotto